Hoje eu vim contar a história pra vocês da Mulan brasileira. E é com essa camisa maneira do 9º ano que eu iniciei esse vídeo. Eu sou o Matheus, professor de história. E aproveite a história! Aproveite a história! Vocês já ouviram falar do filme Mulan, não é? Um dos filmes mais famosos da Disney e é um filme excelente. A história basicamente é de uma menina que pra proteger o próprio pai toma o papel dele, fingindo ser homem, para lutar na guerra contra os unos. Lá a gente vai ter todo o conflito feminino, que a figura da mulher ela é sim uma figura tão forte quanto a do homem. Isso é muito interessante. E o filme respeita as diferenças entre um e outro, mostrando que as duas tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, tem sua devida importância e que os dois podem exercer o mesmo papel de forma igual a cada um com as suas características. Isso é muito importante para a realidade de hoje. A nossa heroína da história do Brasil é Maria Quitéria. Mas eu preciso explicar a história antes dela aparecer. O ano 1822, nosso amigo Dom Pedro tinha gritado lá independência ou morte entre uma dor de barriga e outra. A gente vai ver que após o grito da independência era preciso expulsar as tropas portuguesas do Brasil. É óbvio que Portugal e suas tropas não iam querer que acontecesse uma independência do Brasil. Então vão acontecer várias batalhas pelo Brasil. Batalha de Genipapa, Batalha de Montevideo, que na época era um território brasileiro. Além dessas duas, a gente vai ter a Batalha da Bahia. É nessa batalha que Maria Quitéria vai ter um papel fundamental. O ano 1823, uma menina baiana vai se fingir de homem e entrar nas forças armadas para poder lutar contra o exército português. Essa menina era Maria Quitéria. E por incrível que pareça, ela não foi percebida como mulher no início. Por provar seu valor, ela vai fazer com que o exército a reconheça como membro das forças armadas. Olha só que conquista para a história das mulheres. Maria Quitéria é patronesse do exército brasileiro, junto com vários outros heróis. E foi a história dela que eu contei hoje para vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você conhece outro herói da história brasileira, comenta aí embaixo. Me despreço de vocês. Fui. Fui.